Errei comigo de tanto querer acertar com os outros. Percebi que, ao priorizar, agradar e buscar a aprovação externa, negligenciei minha própria felicidade e bem-estar. A busca incessante por ser aceito e amado pelos outros me afastou de quem eu realmente sou e do que realmente importa para mim. Coloquei minhas necessidades e desejos em segundo plano, sempre buscando agradar as expectativas alheias. No entanto, ao longo dessa jornada, aprendi que a verdadeira felicidade não reside em satisfazer as demandas dos outros, mas sim em me conhecer e me amar verdadeiramente. Compreendi que é necessário estabelecer limites saudáveis e valorizar minha própria essência, sem me moldar para caberem padrões que não me representam. Ao errar comigo mesmo, enfrentei momentos de tristeza e desilusão, mas também ganhei valiosas lições de autodescoberta e crescimento pessoal. Aprendi a importância de cultivar a autoestima e o respeito próprio, pois são eles que me guiam na busca por relações genuínas e significativas com os outros.